Muito bem, finalmente tá começando a minha primeira semi-live, a live dead, que é a live do fim dos tempos, tá certo? Não, brincadeira, não vai ser nada, mano, trágico aqui, já chega, né, véi? É só ligar o jornal que você já tem uma pavor ali. E, mano, a semi porque eu tentei fazer uma live, mas não consegui, porque eu estou no campo, inclusive, e também porque eu sou um tiozinho de quase 40 anos e não sei fazer live, mas vou aprender, porque afinal de contas é isso, né, mano, que tem que ser feito, né? Temos aqui atrás de mim um quadro da cerveja original e um da Heineken, nenhum deles é patrocinador, mas fica aí a sugestão pra você, tá bom? Inclusive, corona, já que você vai ser o assunto, eu acho que você é muito bem-vinda por aqui, tá certo? Só a cerveja, que fique bem claro antes que o senhor ouça o meu recado, viu? Bom, cara, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que, mano, várias vezes eu me peguei pensando assim, mano, que loucura, cara. Vocês também, eu tenho certeza. Falar, mano, que loucura, cara, tipo, todo dia que eu acordo eu falo, puta que pariu, velho, será que é um pesadelo, velho? Será que isso é só um pesadelo? Mas não, eu realmente estou casado, velho. Enfim, acabei de ficar um pouco preocupado porque tem uma porra de um besouro do tamanho de um drone que acabou de voar atrás de mim. Até agora, ó, filha da mãe, mano. Até hoje eu não sei se é besouro ou besorro que se fala, mas enfim, por favor, velho. Estou gravando o bagulho aqui, cara. Porra, parece um drone do Bolsonaro, essa merda que ele mandou pra cima de mim. Inclusive, o besouro é um bicho meio burro, né, velho, falando em besouro e Bolsonaro. Porque ele, pô, ele bate na parede e cai na pia e fica ao contrário. Todo zoado, né? Enfim, virei um vlogger. Olha só que inferno, né, mano? Puto, o besouro tá aí ainda, mano, inferno. Caralho, volta a vida ao normal, por favor. Mas enfim, a primeira coisa que aconteceu, né, com essa notícia do coronavírus é que acabou o álcool em gel nas cidades. Muita gente reclamando que não tem, né? O que é um absurdo é uma besteira, né? Porque eu mesmo consegui comprar 1.500, mano. Como que acabou? Vocês estão zoando? Quer ver que vai vir uns caras burros? Não vai entender que é piada isso aí? E a porra do besouro na minha frente. Olha, a grande polêmica se deu logo no começo, porque no dia 15 teve manifestação, né, contra o Congresso Nacional. O que eu acho que poderia acontecer, mas não no dia 15, sendo que já tínhamos a notícia do coronavírus. As pessoas já estavam alarmadas. E o Jair, o seu Jair, postou foto nas redes sociais no dia da manifestação, incentivando as pessoas. Porque quando você posta foto, você tá incentivando. E você incentivar as pessoas a se aglomerarem em época de coronavírus, é a mesma coisa que você incentivar, numa época de surubom de AIDS, as pessoas a fazerem... Errei a piada, tá vendo? É complicado. Vamos repetir? Você incentivar as manifestações na época de coronavírus, é a mesma coisa que você incentivar, numa época de epidemia de AIDS, o surubom de Noronha. Piada perdeu o time, e é isso, mas tudo bem. Mas essa é a grande verdade, é um puta de um absurdo. Na época ele não tinha feito o exame ainda, não tinha saído o resultado, certo? Tocou na mão das pessoas, e mano, do jeito que a galera é fã do cara, né, os bolsomaníacs, bolsominions, os caras vão falar, mano, pô, o mito é tão foda, que encostei nele, mano, fiquei com falta de ar, cara, minha boca tá sangrando, tô morrendo de emoção, o mito é foda. Mano, vamos ter um pouco de consciência, velho, o bagulho tá pegando fogo aqui, cara, de verdade, mano, o bagulho tá pegando fogo. E ó, algumas pessoas se aproveitaram disso, né, pô, você vê, quando informaram na cadeia que não ia mais ter visita, os presos fugiram, o que mostra que, mano, eles realmente não sabem o que tão fazendo da vida, porque na única época que é pra vocês ficarem presos mesmo, aliás, na época que é pra ficar mais tempo presos, igual essa, BATI NO BESOURO! É TETRA! Cês viram o porradão? Tá vendo? Se tivesse edição replay foda, cês iam ver. Puto, o pai dele tá aqui, cara, bravo pra caralho comigo. Enfim, fiquei mó feliz, dei um murro no BESOURO, tô virando um homem nessa live. Mas enfim, os presos, a única hora que eram presos, ficarem presos mesmo, mano, os caras foram lá e foram se contaminar, em vez de ficar na cela passando álcool em gel no furico dos amigos. É isso que eles deveriam fazer, mano, fica preso, porque cês tão correndo mais risco ainda soltos, entendeu? Inclusive, eles devem tá soltos e não devem tá entendendo nada. Cadê os caras pra assaltar, mano? Aí, velho, cadê os manos pra assaltar? Acabou de passar uma puta de um morcego aqui, do tamanho do Batman, com coronavírus. Inclusive, no lugar que eu tô, eu tô um pouco me cagando de medo. Mas estamos aí, velho. Olha só, mano. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, velho. Uma coisa que aconteceu também é... Já logo, algumas pessoas tão vendo. Pô, cê tá na casa de campo. Pra você é facião, né, velho? Também pra você ficar aí. Mano, eu não tô ganhando mais dinheiro. Puta, morcego gigante. Eu não tô ganhando mais dinheiro. Eu estou na casa de campo por mais uma semana e a minha esposa está aqui. Ou seja, não tá fácil pra ninguém. Tá certo, mano? Tô tentando ajudar ela aqui. Por conta da imunidade. Na TV, vocês já sentiram a diferença do que aconteceu, né, mano? Pô, vários programas sem plateia. O que é muito estranho. Mas, em alguns casos, pode ser positivo. Como é o caso do Esquenta. É positivo, mano. Em alguns casos, muita gente assistindo BBB, né, cara? Que é uma coisa que realmente faz passar o tempo. Todo mundo, acho que assistiu o Tiago Leifer dando a notícia pras pessoas da casa sobre o coronavírus, né? O jeito que ele falou. Falando, olha só, gente. É uma epidemia. Tão morrendo milhares na Itália, na China, na Europa inteira. No Brasil, as pessoas não podem mais frequentar a escola e a praia. As empresas estão fechando. Você não pode mais andar na rua. Mas tá tudo bem. Não tá tudo bem, velho. Mas, enfim. O programa lá tá rolando, velho. E, ó, eu acho que tem que mudar, inclusive, a dinâmica desse BBB. Porque antes, todo mundo queria que o Daniel fosse o eliminado. Agora a gente tem que pensar melhor. Se o Daniel for eliminado da casa, ele vai fazer um monte de merda, mano. O cara vai comer besouro com a mão. O cara vai limpar a bunda com o pé do pai. Vai fazer cagada, mano. Vai espalhar coronavírus pra caralho. Quem tem que sair, infelizmente, é a Thelma, que me parece ser uma excelente médica, tá bom? Pensem nisso. Por favor, vamos tirar a Thelma. Agora, velho, vamos ver aqui, olha, próximos assuntos que eu tenho aqui. Vocês me desculpem o timing, mas eu realmente não tô acostumado. Bom, Bolsonaro falou, olha só, as igrejas poderiam continuar funcionando. Querem fechar a igreja agora. Tem que fechar tudo, velho. Tem que fechar tudo, mano. O bagulho tá sério, cara. O bagulho tá sério. Silas Malafaia falou que não deveria fechar as igrejas. Pô, Edir Macedo tinha dado uma entrevista falando que o coronavírus é coisa do satanás. Realmente é, mas, mano, isso não... Porra, velho. Silas Malafaia e Edir Macedo, mano. Os caras querem que continue os cultos, mano. Olha, e a gente achando que o Toninho do Diabo era um cara ruim. Mano, toma vergonha na cara, vocês dois, viu? Pelo amor de Deus. Se bem que os caras não me assistem, graças a Deus. Ó, Eduardo Bolsonaro também deu uma declaração culpando os chineses, velho, pelo coronavírus. E tá certo. Realmente a culpa é dos caras. Mas, mano, que diferença que faz isso agora, velho? Os caras já aprenderam. Você acha que não aprenderam? E outra, mano, não faz a menor diferença você culpar a China agora. Porque imagina só esse cenário. Pra gente é muito estranho o cara comer morcego. É estranho pra caralho, nojento e bizarro. Mas, mano, pros indianos, pra gente, comer vaca também é muito estranho. Pros caras, a vaca é sagrada, velho. Então, mano, você imagina se essa doença viesse da vaca e os indianos tudo apontando o dedo na nossa cara. Então, eu acho que, mano, não é o caminho, sabe? Se for continuar... Esses caras só ficam botando a culpa nas pessoas. Tem que achar a saída, velho. É não arrumar mais treta comercial. Daqui a pouco eu vou culpar, porra. Vamos, então, culpar a Luísa Mel. A culpa é dela, porra. A Luísa Mel sempre falou pra proteger os cachorros. Por que que não protege o morcego também? Ai, gente, vocês viram que absurdo? Eu tô comendo morcego. Eu não consigo ver esse vídeo. Eu não paro de chorar. O morcego tá sendo comido. Vocês têm que adotar o morcego, gente. As pessoas só adotam o morcego da raça Pang. Porra, mano. Vamos botar a culpa em quem tem culpa mesmo, velho. Sabe? E, mano... Aliás, não vamos botar a culpa em ninguém. Me confundi também. Aqui que eu me perdi pra caralho com essa imitação tosca da Luísa Mel. A gente tem que achar soluções nessa hora e não ficar falando mais merda. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Inclusive eu tô fazendo isso agora mesmo, falando mais merda. Não sei por quê. Mas, enfim, eu não sou político, eu posso falar merda. Essa é a minha função, inclusive, viu, mano? Agora eu me perdi. É isso mesmo. Ó, outra coisa que aconteceu. Papel higiênico. As pessoas estão se aglomerando no supermercado, velho. Veja bem, não podemos ter aglomeração. Ah, mas eu preciso fazer minhas compras. Mano, pede. Ah, mas não dá pra pedir. Fica no seu carro esperando. Espera quantas horas for preciso. Não aglomera, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei por que a galera compra tanto papel, velho. Isso caga pra caralho, velho. Meu Deus, limpa no chuveiro. Porra, quem nunca limpou numa meia? Sabe, deixa o papel higiênico pro Bolsonaro, que só faz cagada. Tá vendo? Tinha que ter esse efeito aí pra dar uma salvada na piada. Mas não tem. Vamos continuando aqui, velho. Olha, inclusive hoje ele divulgou um vídeo falando que o hospital Alberto Einstein já encontrou uma cura que está sendo trabalhada. Não encontrou nada, velho. Na verdade não é uma cura. Ele falou medicamento que pode vir a ser a cura. E na verdade saíram outros vídeos falando que não tem nada comprovado. O fato é que, mano, ainda não tem nada certo. Eu entendo que o Bolsonaro, por um lado, queira acalmar a população. Mas eu entendo que medidas mais duras têm que ser tomadas nesse momento, cara. É o fechamento total. Saiu um vídeo... Inclusive, como é que chama o produto, velho? Que ele estava falando? Esse é hidrogel. Hidrogel é o da André Surak, né? Que, enfim, não usem hidrogel. Saiu um vídeo hoje do Atila, né? Do Nerdcast. Muito legal. Falando sobre o coronavírus e sobre a curva de crescimento do vírus que a gente tem que achatar. Que é uma coisa assim, tipo... A gente tem que deixar que as pessoas fiquem doentes num período mais passado de tempo. Pra isso, tem que fechar o máximo de coisas possíveis. E igreja... Me desculpa, cara, mas tem que fechar. Tá? Tem que ficar aberto farmácia, supermercado, delegacia. As coisas básicas que a gente precisa pra sobreviver. O resto, mano, infelizmente, tem que fechar. É aquilo que eu falo desde o começo, desde a primeira vez que eu comecei a falar por aí, velho. É o seguinte. Quanto mais tempo demorar pra fechar as coisas, mais tempo vai demorar pra abrir. Então é isso. No final das contas, foi um recado meio sério. E, mano, eu espero que tudo fique bem. E tomara que esse vídeo tenha ficado legal. Espero gravar mais vídeos pra vocês. Tô muito feliz que o Besouro foi embora. Isso pra mim, acho que é a coisa principal. E, ó, mantenham aí a cabeça boa. Vão mandando recado pra mim. Na medida do possível, eu respondo. Vou responder. Mas, enfim, vou tentar. E farei mais lives aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostarem dessa. Como é que os bolsomin... Bolsominion... Como é que... Ah, o Besouro voltou, velho. Só porque eu falei. Como é que o... É porque, eu juro. Mano, não tô arrumando treta com vocês. Mas eu tô no sítio. Eu juro. Juro. Eu ia falar... É... Se vocês gostaram. Mas, na hora, eu juro que um boi... Eu falei... Hum... Aí eu... Se os bolsominion... Eu confundi. Juro que não é pra brigar com vocês. Mas, enfim... É... Inclusive, vários me seguem aqui. Assumam as cagadas do governo. Nessa hora, inclusive, não é treta política, velho. É... É... Que as vidas sejam salvas, cara. É tudo isso que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pretendo fazer mais. E, mano... É isso aí. Até a próxima. Esqueci o que eu ia falar. Fiquem com Deus e que o besouro não me ataque. Deixa o like aí. É isso que eu ia falar, mano. Agora, youtuber, tem essa, né? Nos meus vídeos de stand-up, eu nunca pedi. Deixa o like aí, mano. Dá um joinha. Se inscreve no canal. E, ó... Da próxima vez, teremos um refrão, hein? Como é que eu posso bolar um refrão antes de cada vídeo? Tipo, ipiurra. Não, não é... Isso aí, piurra, é velho, né? Corona! Também não é muito legal que fica lembrando as pessoas do que tá acontecendo. Enfim, eu vou pensar aí até o próximo. Me sugiram bons bordões pra eu fazer nesse canal aqui. E, ó... Fiquem com Deus. Boa sorte, mano. Vamos rezar todo mundo junto. Você não tá sozinho, viu? Na verdade, você tá. Você que tá sozinho em casa, você tá sozinho pra caralho. Mas, ó... Eu vou fazer vários vídeos aí. E você vai continuar sozinho. Mas fique bem, por favor. Fica bem, velho. Vamos tentar ficar bem da nossa cabeça. Mano, não ceda ao pavor, ao pânico. Porque pra mim tá foda, cara. Puta que pariu. Mas não, sério. Vamos tentar ficar de boa. Tá bom? Mantenham o bom humor. Sempre alerta. Sempre alegre. Coragem. Até o próximo vídeo. E o besouro voltou.